Foi uma expulsão muito infantil e que minou qualquer chance do Cruzeiro de pontuar diante do São Paulo pra seguir com essa boa campanha, né? Cruzeiro tem 10 pontos em 18, tem um jogo a menos aí se a gente for comparar em relação à maioria. Eu previa o resultado que aconteceu realmente pelo histórico com o São Paulo, sempre uma dificuldade que o Cruzeiro tem de jogar em pontos corridos contra o São Paulo. Mas pela circunstância aí ficou aquele gosto amargo, né? Porque o São Paulo, apesar de sair na frente cedo, tudo que o torcedor queria, depois o Cruzeiro impôs muita dificuldade realmente ao São Paulo. Só que aí faltou um pouco de sorte, mas faltou também qualidade técnica, né? Porque o Cruzeiro errou algumas boas oportunidades. Uma do Verón, não entendi a finalização dele, tentou um chute muito fraco. Eu até comentei isso ontem na minha transmissão, que o Verón nos treinamentos, pelo que a gente assiste, é só pancada, porque ele tem muita força. E ele teve duas chances de fazer gol aqui no Cruzeiro, que ele tentou esse chute mais fraco, colocado, contra o Fortaleza, e ontem que se repetiu. Acho até que as outras decisões dele no jogo foram boas. Ali com o Barreal, estavam dominando o ataque do Cruzeiro no lado esquerdo, e muita dificuldade do São Paulo de marcar, tanto que o Zubeldia tentou troca, colocou zagueiro, enfim. O Cruzeiro tinha tudo para ter uma melhor impressão desse jogo, mas jogou tudo por terra, com erros infantis, e essa expulsão do Marlon, por mais que ele tenha pedido desculpas, desculpas, não pode acontecer. No campo de ataque, você dá uma entrada daquela, e depois de... ele estava com a bola dominada, né? Acho que ele tentou um drible, errou, perdeu o tempo, e acertou o Caleri no campo de ataque. Se você faz uma falta, não com violência, mas, por exemplo, para se evitar um gol, você troca o gol pelo cartão vermelho, dá até para aceitar. Aceitar, mas uma expulsão como aquela não tem justificativa, o Marlon sabe que ele errou e que isso não se repita, né? Rafa, eu falei sobre a polêmica do jogo do Atlético agora há pouco, e a polêmica que o Rafa Nobre aqui também já levantou, e que está muitos torcedores comentando. Anderson falhou ou não? Para mim, ele falhou nos dois gols. Para mim, ele falhou nos dois gols também. Eu só falo do Anderson, tá? Porque o goleiro do Atlético eu não posso falar não, porque é melhor eu ficar quieto. Falhou, Lélio Gustavo? Para mim, só no primeiro gol. No segundo, quando ele conseguiu tocar na bola, ela já estava dentro do gol. E aí, Samuca? Primeiro gol. Segundo, se fizesse a defesa, seria um milagre. Então, não considero falha.